Zilu rebate Zezé de Camargo sobre ter se casado porque ela engravidou. Tenho pena. Mãe de Vanessa também contou como superou o fim do casamento de 32 anos com o sertanejo. Zilu Camargo comentou sobre a polêmica declaração do ex-marido Zezé de Camargo, que afirmou só ter se casado com ela porque ela estava grávida. A mãe de Vanessa foi questionada sobre o assunto em seu podcast pela convidada, a ex-BBB, Natália Deodato, do BBB 22. Natália quis saber como Zilu se sente ao saber da declaração do ex-marido. Eu tenho pena por ele ter falado essa frase, pela filha dele, porque não é verdade. Ele sabe, eu sei, a família sabe. Ele pode ter falado isso, mas a verdade, nós sabemos, rebateu ela. Namorei 3 anos Namorei 3 anos Noivei e me preparei para casar. A gente ia casar em agosto. Antecipamos porque eu engravidei. Foi simplesmente isso. Essa é a verdade. É a minha verdade. A dele e a da nossa família. Completou Zilu. A ex-mulher de Zezé contou como superou o fim do casamento de 32 anos com o sertanejo. Não é fácil. Eu casei achando que seria um conto de fadas para a vida toda. Quando acabou, foi muito sofrimento. Hoje eu tenho que lidar com muitas mentiras. Sofri por uns 2 anos, mas me fortaleci. Olhei para o espelho e disse Eu sou capaz. Eu posso. Eu sou capaz. 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 O que é isso?